Música Professores estaduais aprovaram em assembleia nesta tarde o reajuste de 10,91% proposto pelo governo do estado Os professores se reuniram no Gigantinho, em Porto Alegre, para discutir se aceitavam a proposta de reajuste salarial de 10,91% apresentada pelo governo Tarso O governo confirmou que serão incluídos na proposta de reajuste os aposentados, inclusive aqueles que se aposentaram por invalidez Também houve a garantia de que os funcionários que estão fora do plano de carreira entrarão no plano e serão pagos A categoria quer os 10,91% e continuar lutando para a implementação do piso nacional na sua integralidade Hoje nós já vamos sair daqui com uma pauta de mobilização aprovada Se o governo Tarso diz que vai levar 4 anos para implementar o piso, nós vamos surpreendê-lo com a nossa luta e certamente o piso será implementado muito antes Depois da assembleia, os professores fizeram uma caminhada até o Palácio Piratini A proposta será encaminhada para a assembleia legislativa e valerá a partir de maio A obra está com inscrições abertas para o curso preparatório para o Enem As matrículas devem ser feitas até o dia 15 no Espaço Extensão e Cultura Localizado no saguão do prédio 6 no Campus Canoas Ao custo de R$ 15,00, valor usado na confecção de material didático 25 casais terão a oportunidade de se casar pagando apenas os custos dos trâmites do cartório O segundo casamento coletivo a ser realizado no Palácio da Justiça, na capital, acontece no dia 25 de maio a partir das 4 da tarde Interessados devem comparecer na Corregedoria Geral da Justiça no quarto andar do Palácio da Justiça e preencher um formulário A entrega dos documentos necessários deve ser feita até o dia 15 de abril Com a Páscoa se aproximando, cresce o número de consumidores atrás das melhores ofertas de chocolate nos supermercados E o Procon está fiscalizando os produtos mais populares desta época do ano O principal alerta é sobre o preço dos produtos É preciso verificar se o que está exposto nas gôndolas é o mesmo registrado no caixa É bom o consumidor ficar atento a esse detalhe para que ele não se prejudique Pensando que está comprando uma oferta e pagando para um produto que não está em oferta As ações de fiscalização nos produtos vendidos na Páscoa, como pescados e chocolates, são rotina Os fiscais verificam a validade do produto, a qualidade e a forma de armazenamento Apesar da necessidade de autuar alguns estabelecimentos O gerente do Procon afirma que o cenário é positivo aqui no estado E pede a ajuda dos consumidores Podendo nos traga essas demandas para que a gente possa colaborar com a cidade ainda mais Domingo vai faltar luz para 1.900 moradores de Eldorado do Sul Devido a manutenção da Sé Nas ilhas da Pitada, Grande dos Marinheiros e das Flores Em Porto Alegre, o corte ocorre no bairro São Geraldo Os serviços acontecem entre 8 da manhã e meio-dia O Grêmio garantiu presença nas oitavas de final da Copa Libertadores da América Jogando no Estádio Olímpico, o tricolor bateu o líder do grupo, Júnior Barranquilla, por 2 a 0 Aos 31 minutos do primeiro tempo, a zaga não conseguiu afastar e Lúcio mandou para o fundo da rede Aos 15 da segunda etapa, Douglas cobrou o escanteio e Borges desviou para fazer o segundo e fechar o placar Uma vitória na hora certa contra o líder da chave, a equipe invicta Domingo, o tricolor encara o Santa Cruz em Santa Cruz do Sul, às 4 da tarde, pelo Gauchão Hoje as temperaturas não foram tão baixas como nos dias anteriores E a frente fria, que ontem estava sobre a Argentina, já chegou ao Rio Grande do Sul Mas ela fica pouco tempo sobre o estado Confira a previsão para o final de semana Sábado, a frente fria já se afasta do Rio Grande do Sul E uma massa de ar frio e seco garante um dia com tempo firme na maioria das regiões Chove apenas entre a Grande Porto Alegre e a Serra Os ventos de sul deixam a sensação térmica mais baixa Na região metropolitana, os termômetros ficam entre 14 e 25 graus Na capital, chove durante a madrugada, melhorando ao longo do dia Mínima de 15 e máxima de 24 graus O sol aparece entre nuvens em Santa Maria, Carazinho e Jaguarão Domingo, tempo seco e mais frio no estado Chega aos cinemas de todo o Brasil, a animação Rio Dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha Dos criadores de A Era do Gelo Rio é uma divertida aventura que fala sobre assumir riscos na vida Lu é uma arara domesticada que nunca aprendeu a voar E acha que é o último exemplar da sua espécie Mas quando ele e sua dona descobrem que há outras araras no Brasil Partem rumo ao Rio de Janeiro em busca de uma fêmea da mesma espécie As primeiras pessoas que ligarem para o número 3215-4646 Ganham um par de ingressos para assistir ao filme Se você perdeu alguma reportagem, assista a reprise do Ubra Notícias Logo mais às 5 para meia-noite A gente fica por aqui, um ótimo final de semana e até segunda A gente fica por aqui, um ótimo final de semana e até segunda A gente fica por aqui, um ótimo final de semana e até segunda